Música Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais Temos aqui hoje, essa leitura riquíssima de São Tiago Na verdade a carta de São Tiago, ela é forte Pega mesmo Só dela tocar a nossa língua, que quem controla a língua controla tudo Porque ou órgão difícil de controlar, ou não É o mais fácil de pecar Mas São Tiago é muito prático Vamos, é até, esse aqui é um tratado já para a vida espiritual Vamos analisar parte a parte, que nem compensa fazer um resumo aqui Meus irmãos, quando deveis passar por diversas provações Considerar isso um motivo de grande alegria Todos os santos da igreja reconhecem que o sofrimento, as provações São bons Para nós Só quem está afastado de Deus que não vê isso Por várias razões Aqui ele fala que Por saberdes que a comprovação da fé Produza em vós a perseverança Porque é na provação Que você vai tomar consciência Da fé que você recebeu Repito A fé não vem da gente Tem gente que fica chorando e me engana Eu não tenho fé Larga de perder tempo com isso Eu não tenho mesmo Peça Aumenta a minha fé Só que como é que você vai tomar consciência da fé que Deus te deu? Através da sua ação no ato de provação Quando você age diferente Quando você tem uma fortaleza que você não sabia Quando você tem uma paz que você não tinha antes Você perdia a paz por pouquinha coisa E depois na provação você vê que você tem uma paz Na confiança em Deus No sentir-se com o cidadão do céu É, porque também tem que ter isso Por exemplo, pode ser uma provação de perder alguém para sempre Desse mundo E você vai ter paz só se você tiver certeza do céu Então a fé provada Te dá o que? Perseverança Porque você realmente vê Eu não agiria dessa forma Só pode ser sobrenatural Isso não vem de mim Eu não reagiria assim Então é necessário Que a fé seja provada Está dizendo São Tiago Mas é preciso que a perseverança Gere uma obra de perfeição Para que vos torneis perfeitos e íntegros Sem falta ou deficiência alguma O outro aspecto aqui Nós temos um papel Uma meta Todo mundo Todo mundo Todo ser humano Tem uma meta Tornar-se santo Configurar-se a Jesus Todo mundo Todo mundo tem essa meta Nós não podemos parar Quem para Quem para as paixões dominam Como que a gente torna santo? A oração Para iluminar a inteligência A inteligência vai Vai sempre discernir os nossos atos Quais são os mais importantes Que são aqueles relacionados a Deus Criar hábitos Que são as virtudes Através de movendo a vontade A vontade que está na alma Orienta as paixões Para você ser virtuoso E amar a Deus Sobre todas as coisas Nós temos uma tarefa Tarefa Ninguém pode ficar parado Não existe banho-maria Na vida espiritual Essas pessoas que falam Não, eu não quero muito Esses conflitos Que o padre Pablo entra Não, esses assuntos polêmicos Não é comigo Eu quero uma religião Na minha, comadre Sim, eu gosto de ir lá Para me sentir bem Não é entrar em assuntos Assim Isso é uma balela Não passa de uma catoca De quinta categoria Que nunca vai crescer espiritualmente Você sempre tem que lutar Pelos valores cristãos Pela vida Pela família Sempre É isso É isso que tem um preço a se pagar Porque o combate espiritual maior Hoje do com o demônio É com a família É destruir a família A criança Então você tem que se posicionar Você tem que se posicionar Se você é político Então católico Hoje para você ser um político católico Meu irmão Você tem que ser muito santo Porque você não pode ficar em cima do muro E você pode às vezes Perder votos Você não pode se vender Você não pode ficar na massa E às vezes Não é tão simples continuar na política Se você se posiciona com seus valores Outro dia eu conversando com um político E ele contando como que Na política há traições E eu enchi o peito e disse Uma coisa boa de ser padre É que não preciso de voto de ninguém Não preciso Imagina se eu precisasse do voto de vocês Os votos de todo mundo De Porta não me amem Eu sou quase como o Brasil antigamente Ame ou deixo? Não Na verdade eu quero que vocês vão para o céu Quero que vocês sejam santos Mesmo que no início não gostem de mim Tem muita gente que no início Me odiava E depois Vem cá Pede desculpa na confissão Acho até interessante quem faz isso Padre eu te odiava tanto Não é? É uma pessoa boa Coragem Eu começo a rir Você está rindo Não estou feliz Que bom que você veio falar isso Para mim Ela não Eu disse que eu tinha que vir Eu soube que o senhor ia embora Esse ano então está sendo muitos Eu soube que o senhor talvez ia embora esse ano Eu tinha que vir aqui falar com o senhor Ótimo Então mostra que o espírito Na verdade Quando a pessoa tem raiva É melhor do que ficar no banho-maria Hoje o mal do século É o relativismo Igual quando eu decidi ser padre Aquelas pessoas que falam assim Nossa para minha mãe Que bonitinho ser padre Eu acho tão bonitinho Tem tanta coisa bonita Tem que O outro ali Que quer as roupinhas de um bando O outro que é do Sei lá o que O espírito O cardecista Nossa O importante é ter fé Ter uma fé Um trem desse Você vai fazer o que? Aí você vai falar alguma coisa Da religião católica Não Olha Eu não estou falando Eu acho muito linda a sua decisão Longe de mim Uma pessoa dessa Não tem nem lado Que tudo é Que tudo é tudo Tudo é verdade Quer dizer que nada é verdade Quando você afirma que tudo é verdade Que existe um princípio de não contradição de Aristóteles Vocês já estudaram isso? Não Hoje não estuda mais isso em escola Não estuda Aristóteles Que uma coisa não pode ser e não ser Sob o mesmo aspecto ao mesmo tempo Isso é um princípio de não contradição Na existência Então o ecumenismo não é que dizer Quando a gente faz ecumenismo Não é dizer que todas as religiões estão certas Quer dizer que existe a verdade Que é a verdade para os dois Então num diálogo Os dois tem que ir chegando à verdade Até chegar àquela que tem a plenitude maior da verdade Nós partimos do princípio que a plenitude está com a igreja católica Por isso nós temos que saber dialogar Agora também para fazer ecumenismo Você precisa ser um ótimo católico Senão você vai mexer e vai se misturar Virar um aguado E perder sua identidade Se alguém De vós Falta sabedoria Peça a Deus Sabedoria É um dos dons importantes Para ser pedido Para você entender Discernir Em que ponto você pode melhorar Quais são os pontos Você tem que trabalhar agora na quaresma O autodomínio Tirar os vícios O que você pode crescer Quais são suas decisões Em que você pode Se doar mais ou menos Como é que você tem que ser como esposa Esposa Como pai, mãe O que tem que melhorar O tempo O tempo que você vai gastar na igreja Colocando Deus em primeiro lugar Em tantos aspectos A sabedoria Que a concede generosamente Sem impor condições Mas peça com fé Sem duvidar Porque aquele que duvida É semelhante a uma onda do mar Impelida E ajudada Agitada pelo vento Aí tem gente que fala assim Padre Mas como é que eu faço Eu sempre duvido Peça De novo A fé E o A fé de Ter certeza De que Deus está te ouvindo Senhor Me faça ter certeza Que o Senhor está me ouvindo É isso Peça Essa fé Não pense que tal pessoa Que receberá alguma coisa do Senhor O homem de duas almas É inconstante O que é o homem de duas almas O homem de dupla vida É a pessoa que tem um pecado Que ele cultiva E não conta pra ninguém E vive na igreja Como se não tivesse acontecendo nada Aí vai confessar Ele não confessa A dupla vida Mata a pessoa Não tem solução Pode acontecer até com um padre Eu tenho um Um pecadão ali em casa Mas aí eu visto a roupa E vem pra cá Me transformo Mais moralista do mundo E não conto pra ninguém Eu sou padre Tenho vergonha De contar pra outro padre Meus pecados E vive uma vida dupla Duas almas Fala aqui Isso é o maior mal Não é? Por exemplo Um leigo Que tem duas famílias E com uma família Ele é ministro da Eucaristia Ele vem com a família Aqui bonitinho Participa das pastorais E tem outra família Vocês acham que isso não existe? Ixi Nossa Então existe muito Esse tipo de gente É quase que incurável Incurável Se ele não juntar as duas vidas Pra Deus agir Acabou Ele já tá condenado Ele tem que juntar Falar Olha, estou errando Estou com outra Mas enquanto ele estiver vivendo Duas vidas É incurável Duas almas O irmão humilde Pode ufanar-se De sua exaltação Mas o rico Gloriar-se De sua humilhação Quando você É humilde Pobre E alguém te exalta É porque você tá fazendo Justo a sua posição Você tá mostrando Que aquilo é Aquilo é valor Ser pobre Humilde Não é Não é coisa de De vergonha É de valor E se alguém te exalta É porque você soube viver A mesma condição Que Jesus viveu no mundo Jesus era pobre Humilde Nesse mundo Não era? Hum? E o rico Deve gloriar-se Da humilhação É na hora da humilhação Que o rico Vai descobrir Se ele tem Deus Ou não É na hora da humilhação Que ele vai ver Se ele tem valores interiores Se ele realmente ganhou Porque se ele fica todo Com ódio Feridinho Com mágoa É porque o dinheiro Iludiu Achando que ele é grande coisa Nós não somos nada Né? Por isso que Esse é um dos maiores perigos O dinheiro Iludir que você é alguma coisa Que você vai deixar de feder Quando não usa desodorante Que você não vai morrer Né? O dinheiro Põe perfumes caros Roupas E te ilude Põe num jati E você acha Que você Você olha para os outros Mas é um Cocô de galinha Do mesmo jeito Então na hora Que você é humilhado É que você vai ver Por dentro Quem é você Porque não se resolve Destruindo o rico Porque nós precisamos Dos ricos Para os empregos Né? Para as empresas Para dar emprego Não é assim Com o rico Você deve ganhar Humildade Para que ele seja Desimista Caridoso Para ajudar os pobres E assim por diante Educar a família na fé Não é para destruir Quem tem dinheiro Senão toda a sociedade Vira um caos E é na humilhação Que o rico vai ver Se realmente O coração dele Está aqui Os bens Ou está no alto Porque se alguém Te humilha Você não é mais Do que é Diante de Deus Se alguém Te exalta Você não é Como é que é? Se alguém te humilha Você não é menos Do que é Diante de Deus Se alguém te exalta E você não é Mais Do que ninguém Diante de Deus Né? É aquela história Do cemitério Vai lá no cemitério E xinga Os mortos Depois você vai lá E elogia O que vai ter De reação? Né? A maior parte do tempo Ela vai ficar no cemitério Então não adianta Nem elogio Nem muito crítica Nós somos o que somos Diante de Deus Por que é que o rico Deve gloriar-se Na humilhação? Pois há de passar Como a flor da eva Com efeito Basta que surja o sol Com seu calor Logo seca a erva Cai a sua flor E desaparece a beleza Do seu aspecto A riqueza Buf Basta você ficar com Um câncerzinho aí Um acidente Eu tenho descoberto Por exemplo Que aqui em Goiás Eu vou até ajudar vocês Se você tiver acidente É melhor ir para o gol Do que para um hospital particular Você não vai conseguir ambulância Chega lá O hospital particular Não tem tanto treinamento Quanto tem o gol Para o acidente Então não adianta nada Se ter bilhões Acabar sendo mal Mal atendido Mais do que Né? E assim Outros aspectos No frigir dos ovos Nós estamos na mão de Deus É Ele que nos guia É Ele que nos trata É a providência divina E Jesus no Evangelho Fala que está cansado Dos outros pedirem sinal Olha o tanto que é complicado O povo está pedindo sinal Para Jesus Que curava todo mundo Fazia os aleijados andar Os cegos ver Os surdos ouvir Se ressuscitava morto E o povo pedindo sinal Por que isso? Porque quando você Não está aberto a Cristo Você não vê nada Nenhum palmo Na frente do seu nariz Mas quando você começa A ter um encontro pessoal Com Jesus profundo É engraçado As pessoas que se convertem Há pouco tempo Elas vêm chorando E falam Parece que tudo fala Comigo, padre É verdade É como se caísse As escamas dos olhos Tudo é milagre Nesse mundo Você está achando Com a semente Abacate Virou abacateiro É normal Um espermatozoide Com óvulo Fecunda E vira vocês Belos desse jeito Isso é milagre O problema É que a gente está acostumado A achar que tudo é normal A vida é um milagre A ordem O sol A chuva Por isso que o dom De ciência Que é um dom Do Espírito Santo Mostra Abre os olhos Os fenômenos naturais São todos Como se fosse um diálogo Com Deus Porque o mundo Todo é um milagre Você acha normal Um passarinho O João de Barro Lá Pegar um barrozinho Fazer lá Casinha O beija-flor Vocês acham isso tudo normal Vocês fariam isso Vocês dá conta de fazer alguma coisa Então o que você está pedindo sinal para Jesus Tudo é milagre Tudo Tudo Mas para quem tem um coração sensível Para quem é aberto Espero que Vocês De hoje para frente Cada dia mais Se emocionem Com a criação Primeiro Com que Deus Os criou Né Essa complexidade Que nós somos aqui E também com o criado Emocionem E sejam gratos A tantos milagres Tantos sinais De que Deus nos ama Né Tanta coisa Que Deus nos dá Ele não merece Nós tenhamos a audácia De pedir Mais um sinal Né Como diz Jesus Suspirou profundo Por que essa gente Pede um sinal Em verdade Eu vos digo A esta gente Não será dado Nenhum sinal E olha que naquela época Tanto sinal que tinha De Jesus Meu Deus E eu não ressuscitei Nenhum morto até hoje Em Porá Falta de moral Não teve nenhum velório Que ressuscitou O morto Então se depender De sinal Com o padre Pablo Estamos no Yame É melhor vocês verem A beleza da criação O tanto que Deus Os ama Com tudo Olha Olha amanhecer Olha os pássaros Vocês não conseguem ver Que é tudo sinal Que é milagre Vocês acham Que isso tudo Faz um passarinho Cria um passarinho Aí E faz ele viver Sozinho Aí Depois vocês me mostram Ver se realmente É normal Que Deus nos ajude A amá-lo E a reconhecê-lo Em todas as coisas Porque em tudo Que é criado Tem o seu amor Assim seja Amém 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 Obrigado.